Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você eu fazendo as dobras daqueles ferros que ficam lá em cima que é os ferros que vai engastar a escada aqui as vigas da escada e daí eu vou mostrar para você como é simples e fácil a gente fazer a dobra dele para ficar tudo na mesma altura igual essa que eu vou mostrar para você agora. Olha aí pessoal, como é que está ficando aí o pé da nossa escada aqui para você ver como é simples a gente estava com esses ferros retos e daí eu já fiz a dobra em todo ele e se você notar as dobras elas estão todas da mesma altura com a mesma inclinação como foi que eu fiz isso? Existe algum acete para fazer aí ou tem que sair marcando todas as barras de ferro para depois dobrar? Então, vê aí esse vídeo até o final que você vai ver como é que eu faço essas dobras aí para deixar tudo igual mas antes eu quero apresentar para você aí o produto da Dry Leves que eu uso para fazer reparo em telhas e rufos bom pessoal, aqui ó, eu estou com o SOS telha isso aqui é um produto da Elastimate se você ver aqui ó, é fita líquida, certo? você pode usar aqui ó, em telhas de fibra ou cimentos telhas galvanizadas, calhas e rufos então, o SOS telha é completo aí caso você tenha um problema no seu telhado com certeza você vai resolver usando aí o SOS telhas então, para você fazer a dobra aqui ó desses ferros você vai tirar a medida de quanto vai precisar ficar aqui ó, abaixo antes da dobra no nosso caso aqui, eu preciso de aproximadamente 8 centímetros então, para facilitar aqui ó é muito simples porque eu usando essa madeira aqui ó de gabarito eu vou conseguir dobrar todos os ferros com a mesma dobra com a mesma altura sem precisar de estar fazendo medida tá? aqui ó, para você ver a inclinação aqui quem vai dar é a rampa da escada mas caso precise dobrar mais um pouco basta puxar o ferro né? mas, para isso você tem que ter a base aqui ó toda da mesma altura então, aqui com um pedaço de ferro e um pedaço de caibro aqui eu consigo fazer isso olha aí ó aqui ó o ferro parou em cima do caibro certo? então todas as medidas vai ser igual porque sempre esse ferro vai descer e vai encostar ó aqui em cima do caibro o quanto que eu vou baixar aqui vai depender muito aí da rampa tá? mas olha aí para você ver como é que faz ó olha aí tá vendo como é simples? aí aqui ó a gente puxa mais para frente e dobra o resto então aqui eu já fiz a primeira dobra e daí eu faço isso em todas as outras olha aí parou puxa aqui ó e ó tira de cima da madeira agora para poder dar a outra volta ó e daí eu fazendo isso eu vou ter a mesma dobra aqui embaixo que vai ser compatível aqui ó com a altura da minha laje ficando aqui ó mais ou menos um dedo ainda para cobrir de concreto além da cobertura aqui do concreto da laje tá? então aí fica mais simples e fácil a gente fazer essa dobra sem os maiores esforços aí você pode estar pensando aí né? ah e se for o ferro de meia? normalmente a gente não usa ferro de meia para fazer uma escada né? é em média aí o ferro de 10 milímetros mas se for um ferro mais grosso dá para fazer? dá porque aqui essa dobra você vai fazer com uma barra de ferro grande que vai ter como você dobrar então aí ó todo ele ficou com a mesma dobra é assim que a gente faz aí o improviso dentro da obra no nosso dia a dia você vê ali todos os ferros dobrados com a mesma altura fica imaginando aí um monte de técnica como é feito qual a ferramenta que usou aí a gente usou só uma barra de ferro pouca e um caibro aí de 8 centímetros pronto aí pessoal ficou assim ó a escada essa aqui é a parte de baixo né? a gente fez com o isopor mesmo é bom que ela fica mais leve ó como eu tinha falado ela ancorou ali em cima ela tá apoiada ali e apoiada lá embaixo não naquela parede mas sim naquela parte do patamar que a gente fez e deixou os ferros ali pra dobrar aqui pra cima ela deixou mostrar lá por cima pra você como ficou aqui ó tá vendo tá as barras de ferro esses ferros aqui é de 8 milímetros né? tá essa outra aqui ó ali todas aquelas que a gente dobrou já ficou aí na posição aqui quando a gente bater a laja então o primeiro degrau ele vai começar ó daqui né? e daí vai fazer o restante essas barras de ferro aqui ainda vai ter complemento pra ela né? a gente vai pegar aquelas de baixo ó e vai ligar a essa aqui por quê? porque a parte de baixo dessa escada ela não vai ter nada encostando aqui ó tá? então por isso que a gente tem que colocar uma quantidade de de barra maior já colocou a malha aí agora vai colocar as barras de ferro pra poder fazer a concretagem lembrando que aqui como todas as outras escadas que a gente faz aqui ela vai ser concretada primeiro a rampa toda e depois a gente faz os degraus aqui ó ficou assim tá vendo aí as barras dobradas ó então isso aqui ainda tá em andamento não terminou ainda ainda falta a gente pontear tudinho com arame colocar as outras barras aqui também pra poder fazer a concretagem colocar a tábua aqui do lado ó essa parte aqui ó que tá em balanço vai ter uma viga de lá pra cá ó tá vai ter uma viga aqui não vai ficar assim não porque esse vão aqui ó é a largura da escada vai ficar aqui com 90 depois do acabamento com 90 então aqui a gente vai colocar uma viga beleza quando tiver fazendo essa parte aqui também eu mostro pra você mas aí pra quem tinha dúvida como era que a gente ia fazer a ancoragem tá aí ó valeu então é isso aí espero que tenha gostado de mais esse vídeo ficou dúvida pergunta aí embaixo nos comentários forte abraço fiquem na paz e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma